Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João Então amigos, hoje eu vou fazer gameplay do jogo de corrida Force Horizon 5 Estou jogando um Xbox Series, você ainda que não é inscrito no canal, puder se inscreva Se você gostar do vídeo, esqueça de deixar o like, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL